Ó, vamos lá, eu nunca, eu acho que eu nunca fui, quer dizer, eu já fui muito direto com as pessoas na minha vida, mas eu acho que em vídeo, eu nunca fui direto com uma pessoa como eu vou ser com o Júnior agora. Vou falar assim ó, Júnior, você quer ir pro inferno, cara? Abraça o capeta logo, sabe? Não fica conversando com os demônios enviados pelo satanás não, abraça logo ele, vai pro inferno, porra. Caralho, eu fico olhando, velho, você sabe por que eu fico puto com essas coisas que acontecem na internet? É que é sempre assim, os caras começam com as melhores das intenções, e eu acho que é por isso que esse ditado nunca foi tão certeiro, né? De boas intenções o inferno está cheio, porque assim, cara, assim, há muito tempo eu sou crítico desses canais masculinistas maiores, por quê? Porque assim, eu nunca gostei de falar deles no tom de, ah, eles se venderam, mas agora eu vou ter que falar isso. De tudo que aconteceu, né, da merda com o Thiago, eu digo que a parada do Thiago Schultz é o mínimo, cara. Porque o movimento masculinista, ele vem sendo implodido de dentro pra fora há anos. Há anos atrás, né, a gente pode colocar essa implosão em 2020, quando os caras começaram a abrir as pernas aí pra ser, olha, vou calar mesmo, vou falar certas coisas não, vou manter o nível aqui. Mas, cara, é tipo assim, quantos desses caras dão uma oportunidade, não tô falando oportunidade de precisar da tal oportunidade, mais um exemplo. Quantos desses caras chamam o Dom Sandro pra ir numa porra dessa aí, pra falar? Os caras só falam com o inimigo, cara, só falam com o que quer fuder com a gente. E tipo assim, eu não sei se vocês conhecem essa desgraça desse satanás, dessa Bruna Volpe, mulher do diabo. O cara chegar e dar espaço pra uma porra dessa, tá falando e afirmando que homem é potencial estuprador. Sabe? Aí os caras... Ah, o movimento não... É óbvio que o movimento vai ser... Todo movimento é destruído de dentro pra fora? Todo movimento. E o movimento masculinista não é diferente. Porque você não vê esses caras chamar ninguém com a conversa decente. Ninguém. Porra, faz logo aquela porra daquele podcast que só leva a mulher pra falar putaria logo? Faz isso, cara. Sabe? Agora não finja que vocês estão aí em prol dos homens. Vocês estão em prol de vocês mesmo, do bolso de vocês. Do ego de vocês. Mas dos homens. Dizer que tá defendendo o direito dos homens, que tá lutando pelos homens pela verdade. Não tão porra nenhuma. Nunca leva ninguém decente, cara. Nunca leva uma pessoa de fato que tá no nosso meio. Quando leva alguém que não é feminista, é a porra de um puá que só vive de falar de pegar a mulher e de parecer melhor pra mulher. Aí o cara me vem, bate papo com Bruna Volpe, cara. Caralho, bicho. Tem quem pior do que essa desgraça pra você chamar e ainda ficar lá baixando a cabeça pra ela? Meu Deus do céu. Sabe? Os caras só fazem merda, bicho. Sabe? Leva uma pessoa decente. Não tô falando de mim, não. Eu entendo. Eu entendo. Eu entendo vocês não querem me chamar. Obviamente que eu não seria tão agressivo, né? Dando uma entrevista ou coisa do tipo. Não sou desse tipo de gente, né? Eu sei o ambiente que eu tô. Aqui é minha casa. Então minha casa eu faço do jeito que eu quiser. Na casa dos outros eu me comporto, né? Eu sou assim. Agora é foda, cara. É foda ou não é foda? Tu vê toda essa merda acontecer e os caras só ficam dando espaço pra gente lixo, cara. Pra gente que quer ver o nosso mal, que quer nos destruir. Então eu posso considerar esses caras aliados? Amigos? Eu tenho que evitar ter ser crítica a esses caras? Não posso. Eu não posso fazer isso. Passa batom logo e bota uma saia, cara. Se prostitui. Pelo amor de Deus. Assume essa merda, né? Porra. Bruna Volpe. Vai se fuder, mano. Pelo amor de Deus. É um negócio inacreditável. É por isso que eu não assisto. Ah, de dar um assisto por lá. Não assisto, cara. Não assisto ninguém. Eu não assisto exatamente por causa disso aqui, ó. Você concorda? Puta que páreo, mano. Toma no cu, bicho. É a história de que o homem, sei lá, todo homem é um estuprador. Até que você pode contar. Ninguém fala que é um estuprador. Fala que é um potencial estuprador, então... Nossa, que diferença do caralho. Aí a filha da puta fala que pega um Uber e comeu de ser estuprada. Entre potencial e ser, minha filha, pra você é tudo a mesma merda, doente. E, sei lá, de um ano pra cá a mulher já meteu um bilhão de plástica e já tá toda esquisita. Por exemplo, se eu pegar um Uber aqui até chegar na minha casa, eu não sei o que eles ficaram dentro de mim. Concorda com sua casa? Concordo. Ah, tá. Então eu vou discutir, será? É um potencial. Não vou discutir. Isso é uma mentira, porra. Não vai discutir o quê, Júnior? Você deveria discutir, você deveria pegar os dados de estupro e mostrar pra ela que é mentira. É mentira. Que no Brasil não chega a 4 mil mulheres estupradas por ano. Você deveria chegar e mostrar pra ela os dados. Não tem os dados? Pô, pede, pô. Pede que a gente traza essa porra desses dados pra vocês. Eu tenho diversos vídeos sobre. Ó, pesquisa. Precisa me pedir, não? Pesquisa essa porra, velho. Eu chego aqui, ó. Uma desgraça. Cadê o... Mãe e Madassa são presos após queimar e espancar a criança até desfigurar o rosto. Isso aqui é perigoso. Esse tipo de notícia a gente vê todo dia. Ah, pelo amor de Deus, cara. Você chega aqui, ó. Nessa porra desse canal aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui é bem bacana, esse canal aqui. Você vai ver só denúncia de mulher aqui, ó. E é uma mulher que faz aqui, ó. É Casa Isolado. É o nome do canal aqui. Mas tem um monte de dados que eu trouxe aqui. Vídeos, dados, do Ipea. Deixa eu ver só se eu acho aqui alguma coisa. Agora eu não vou achar, né? Depois eu procuro aqui. Vamos ver aqui no... No backup aqui. Aqui, ó. Cruzando aqui, ó. Cara, esse vídeo... 42 minutos. Esse vídeo é muito bom. É muito bom. Desmulta totalmente o argumento de aborto. Mas tá no canal o outro vídeo que eu falo só sobre os dados. É um áudio, na realidade, de 27 minutos, tá? Que eu falo só sobre isso aqui. Aí me diga, cara. É foda ou não é foda, velho? Aí você vê os... Aí você vê os caras só chamam gente lixo, cara. O tempo todo só chamam inimigo. Só chamam gente que não vai acrescentar o assunto. Só gente pra continuar batendo em homem. Mas eles são os grandes defensores passivos, né? Você concorda com a história de que o homem... Todo... Sei lá. Você concorda com a história de que o homem... Eu não sei o que é desse cara o que é comigo. Você concorda com a sua frase? Potencial estuprador. Então, por exemplo, se eu pegar um Uber aqui até chegar na minha casa, eu não sei o que é desse cara o que é comigo. Você concorda com a sua frase? Concordo. Ah, tá. Então eu vou discutir. É um potencial. Não, não vou discutir, não. Deixa aí ela acusar todo homem de estupradão. Tudo bem, potencial. Poderia, né? É, então eu te dei um exemplo. Se eu pegar um Uber agora... Agora, se a gente falar que toda mulher casa por interesse ou se aproxima do cara por interesse... Não, aí você tá desgeneralizando. Você tá exagerando, tá dizendo que as mulheres... Quando a gente fala que mãe não ama filho... Não, pelo amor de Deus. A gente mostra dados. A gente mostra dados, mostra as matérias, mostra acontecendo. Eu queria ver os casos de estupro que ela já presenciou. Não tem, né? Eu não conheço esse cara? Sim, eu vou. Eu vou tomar meus cuidados como... Quem mais sofre é quando elas conhecem o cara. É quando elas conhecem o cara que sabe quem é. Sabe o nome completo aí que elas fodem o cara mesmo. Você falou que a tua mulher toma cuidado. Porque a gente não sabe se aquele homem é um estuprador, é um abusador, é um assediador. A gente não sabe, né? E como os índices são gritantes, a gente se... Que índice? Agora cadê? Cadê? Cadê ele pra cobrar os dados aí? Que índice? Me diz o índice. O índice falso? O índice baseado em boletim de ocorrência? É esse índice? Que quando você vai pros casos apurados não passa de 4, 5 mil? É esses os índices? É os índices que ela usa de feminicídio que não passa de 1.400? Enquanto homens morrem 42 mil... 42 mil? 42 mil homens por ano enquanto morrem 1.400 mulheres? É esse índice que ela vai usar? Qual é o índice que ela vai usar? Que é absurdo? Que é demais? Né? Que são gritantes. Qual o índice? É gritante? Pelo alarde que eles fazem, o número dá um pequeno. Que não era pra acontecer? Tudo bem? Foda-se. Ah, eu não vou ficar me explicando, porra. Todo mundo sabe que não era pra acontecer. Agora, não dá direito a essas vagabundas pegar essa porra disso aí e ficar colocando uma peixa de assediador, de estuprador em todos os homens, cara. Porque é essa mesmo imbecil que vai defender que o pai não pode dar banho em uma filha. É, cara, não. É, é, não vou discutir. Caralho, vocês estão aí pra um debate, porra. Peça os dados a ela. Tantes. A gente sim. É, mandou o feminino, o assédio. É, a gente sim, sempre. É o extremo. Ah, o outro, o outro. Prouxo. A frase, essa frase do feminismo, por quê? É uma minoria de homens que estupram. A maioria dos homens são contra. Minoria, minoria, minoria. Júnior, não é minoria. É um número virtualmente praticamente inexistente. Quando você fala minoria, cara, você pode colocar aí 10%, 20%. Não é, não chega a isso. Não chega a 1%. Não é minoria. Nem esse termo, minoria, você pode usar. Quando você pega o todo e você vai analisar por dados a população de homens do Brasil e quantos homens são taxados como estupradores, não dá pra chamar minoria isso. É quase inexistente. Os próprios homens penalizam outros homens que realizam esse tipo de ato. E é sempre a mesma minoria que faz a mesma... Passivo, cara. Passivo. Manda a mulher enfiar trolha em você logo. Puta que pariu. Explicar o que ela sabe tá rindo de sua cara. Porra. Que repete o ato. Entende? Então assim, você também... Ah, cara dela. Eu sei, seu otário. Eu só tô aqui tirando uma... Tá. De uma certa forma, categorizando, totalizando homens que... Não, mas eu não tô. Não, eu não tô generalizando. Primeiro que você nunca... Não tá general... Galera, eu já falei, generalizar é correto, tá? Quando você quer pegar um comportamento normal, normativo, ou um comportamento que a maioria das pessoas fazem, generalizar é normal. Só que num caso de estupro, não, velho. E você não pode dizer potencial, porque o negócio é um negócio, assim, totalmente execrável, totalmente mal visto pela sociedade e não é nem a minoria dos homens que praticam. Sabe? É uma quantidade inexpressiva. Eu acabei de ouvir eu falar essa frase aí que você falou, né? Que você perguntou se eu concordo e eu me coloquei nessa situação de homens que eu não conheço. Eu tomo cuidado, sim, porque eu não conheço. Ou seja, pra você, o cara é o quê? Qual é o risco? Se é um potencial e você toma cuidado, você tá assumindo que aquele cara, que qualquer cara, que não seja a porra, sei lá, do seu marido, ou seja lá quem for, é um estuprador, porra. É simples. Não sei se ele é um estuprador, se ele é um abusador. Eu não sei. Mas trata-o como tal. Óbvio, né? Trata-o como tal. Eu fico assustada, sim. Eu vou dizer, viu, velho? Esses caras são foda, meu parceiro. Como que pode, hein, velho? Como que pode ser tão passivo, hein, velho? Meu Deus do céu. Ó, velho, eu não dou certo pra estar em grupo mesmo, não. Pra estar no meio desse pessoal, eu não dou certo, não. É, eu não consigo ser tão passivo assim, não. Eu tô vendo a mentira diante da... A mentira na minha frente, ó. Eu tô vendo a mentira, a maldade, a manipulação, o engano na minha frente. Eu vou ficar igual uma puta reagindo a isso. Ah, eu não tenho paciência pra isso, não. Olha aí, galera. É o ídolo de vocês aí, vai. Tomar no cu, rapaz. Cara, frouxo, rapaz. Dois frouxos. Ninguém consegue... É por isso que a galera fala... Aí, a gente deu, reaja lá, a live. Eu vou reagir a esses porranada, cara. Pelo amor de Deus. Porque a minha ideia de reagir a eles é concordar com eles, não. Eu vou ficar puto porque os caras simplesmente ficam abrindo perna pra mulher vagabunda. Porque, cara, não é nenhuma mulher comum. Essa porra dessa Bruna Volpe é uma das mulheres mais canalhas do mundo, cara. É canalha. Ela defende mesmo que homem morra. Ela defende todo tipo de sujeira contra os homens. E os caras vai... Não, eu não vou discutir, não. É sua opinião, eu não vou discutir, não. Não é opinião, não, filha. Ela tá imputando crime. Ela tá dizendo que você é um estuprador porque você pra ela é estranho, seu animal. E você tá dizendo que é uma opinião dela, seu burrão. Ah, filha da... Tá bom, vai.